para você. Deus manda dizer para o teu coração nesta hora, até mudança de endereço haverá. Deus fala assim para você, prepara o teu coração, porque eu estou abrindo um caminho onde não havia nenhuma possibilidade para você. Tem alguém que estava até se aproveitando da situação que você está. Ei, tem alguém que estava até se aproveitando da necessidade que você estava passando no lugar, não é verdade? Tem alguém que estava dizendo assim, não, vamos fazer dessa maneira porque ela precisa. Vamos fazer dessa forma porque ele não tem condição. Você está entendendo? Alguém estava olhando para você, estava olhando para a tua condição, estava se aproveitando dentro do cenário. Só que Deus manda dizer assim para você, descansa aí o teu coração que eu estou colocando coisas novas na tua mão. Aqueta aí a tua alma que eu estou fazendo coisa grande. Papai está dizendo assim para você, ei, estou te tirando sim de um cenário de humilhação, estou te tirando sim de um cenário de vergonha. Tem gente que estava se aproveitando da tua história. Tem gente que estava se beneficiando com algo muito ruim que estava acontecendo na tua vida. Só que Deus manda dizer para você, esse tempo vai cessar. Papai está dizendo para você, é, ele vai virar essa página e até de lugar Deus vai te mudar. Papai está dizendo assim para você nesta hora. Aqueta o teu coração e descansa a tua alma. Alguém perceberá que não vai mais, não vai mais poder se aproveitar, sabe, se beneficiar da situação ruim que você estava. Porque vai te procurar na mesma situação e não vai te encontrar. Vai te procurar no lugar de vergonha e você não estará lá. Vai te procurar no lugar de derrota, de fracasso, onde tinham certeza que você jamais sairia, jamais se levantaria e não te encontrarão lá. Deus manda dizer assim para você, quem estava se beneficiando da tua pior situação, quem estava se aproveitando no teu pior momento, quem estava, sabe, se regozijando com o que estava acontecendo, não vai entender nada. Porque tudo Deus mudará. Tudo Deus mudará. É coisas novas. Deus manda dizer, levanta aí a tua cabeça e aquieta o teu coração, porque coisas novas eu vou operar. Aquieta aí a tua alma, porque eu vou te surpreender aí onde você está. O inferno pensou que ia te fazer fracassar. O inimigo pensou que ia te colocar debaixo desse jugo para você nunca mais sair de lá. Pensou que a terra da humilhação seria a tua sepultura, mas esqueceu que é um Deus que tem promessa sobre a tua vida e esse Deus, ele sabe te honrar. Papai está dizendo assim para você, levanta a tua cabeça, alguém vai te procurar em um determinado lugar e não vai te encontrar. Porque Deus manda dizer que está fazendo tudo novo. Porque Deus manda dizer que está fazendo tudo diferente. Deus manda dizer que tem coisas novas chegando aí. Aquieta o teu coração, porque o Senhor te trouxe até aqui para dizer, estou te tirando da terra da humilhação e te colocando em uma terra de honra. Estou te tirando do lugar de derrota e te colocando em um lugar de vitória. Quem pensou que iria te ver fracassar? Quem pensou que iria se aproveitar da tua história neste lugar? Está muito enganado, porque vai ter que ver o teu Deus de forma extraordinária e sobrenatural operar e te arrancar de lá. Você crê nessa palavra? Você crê que é uma honra de Deus indo na tua direção? Então, em nome de Jesus, recebe aí do outro lado e confirma com teu amém.